A Demartini Móveis você já conhece. São 45 anos de tradição em São José dos Campos e está inaugurando sua 4ª unidade, que fica onde, Ana? Pedro Rabelo 159. É uma loja completa, exclusiva, com alta qualidade e o melhor preço. Profissionais especializados, projetos em 3D para a sua tão sonhada casa. Temos móveis para sala de jantar, sala de estar, espaço gourmet e outros ambientes. Preços imbatíveis e imperdíveis. Para você que estava esperando, tem condição especial essa semana, né, Ana? Exatamente. Mesa bistrô com 4 cadeiras em laca amarela na cor caputino. Já com desconto por só R$ 3,900 ou R$ 5,00 sem juros de R$ 780,00. Mais uma. Mesa retangular, rótulo, uísque, cerveja e vinho com 6 cadeiras. Preço imbatível. R$ 4,480 ou 5 vezes sem juros. Lembrando que a Demartini também trabalha com locação. Demartini Móveis. Pequenos espaços, grandes soluções.